Seu filho foi-se embora e a culpa é sua. Não acha que já fez mal a gente que chega? Quando é que isto para? Olha, minha querida, eu não sei quando é que para, mas sei ver quando alguém está a virar o bico ao prego, ok? Todos nós sabemos que a decisão de João Maria não teve nada a ver comigo. A Mercedes tem toda a razão. Tu conseguiste virar os meus filhos todos contra mim? A Vera, a Constância, agora o João Maria? Pois, querido, nós estamos a ver filmes totalmente diferentes. Porque a decisão de João Maria de se ir embora tem a ver que ele descobriu que o pai é um promiscuo e que anda a dormir com a psicóloga da filha, ok? Estamos mesmo a ver filmes diferentes. Tu não podes acusar-me de nada. Tu meteste-me na cadeia durante o caso de um ano. Ah, queridíssima, estava no povado. Não contente com isso. Voltaste pela mão deste traste e ainda me roubaste um milhão de euros. E agora queres esfregar-me na cara de toda a gente um casamento de fantoche? Não é um casamento de fantoche. Só se for para ti, porque eu e o Fonso estamos apaixonadíssimos. Ouve que eu te diga, esse casamento não vai acontecer. Só por cima do meu cadáver. Vai acontecer, vai. No próximo sábado, aqui nesta casa. O menino não me vai fazer essa desfeita. Eu penso que a minha felicidade seja uma desfeita para cima. Mas também, nada de novo. Tu não me ouviste depois de... Ouvi, ouvi, ouvi há muito ano. Mano mais velho. Mas neste caso, a tua opinião vale tanto como a tua moral. Ou seja, quem é isto para me falar de moral? Eu não sei se já reparaste, mas tu tens toda a gente contra ti. Tu caíste do pedestal e foste exposto como hipócrita. Hipócrita? Isto é só o princípio. É bom que te vas habituando. Olha, e traz alguém ao casamento, não sabe? Não sei. Mas ela se chama? A Lara.